E passou por muitos anos, Pitipoca ficou um lugar bem, isso é um pouco que eu sei, ficou bem isolado, era um lugar de difícil acesso, onde tinha muitas doenças, pouco recurso, então era muito difícil sobreviver aqui mesmo. Não comprava nada na venda, tudo era corrido na terra, porque tinha os trabalhadores que se não plantassem, eles não comiam. O turismo trouxe riqueza a Pitipoca, que entra muito dinheiro aí de turismo. E hoje a busca aqui é das belezas naturais, através do turismo. Todo dia tem um diferente... Um diferente subímetro, um novo lá. Aqui o que nós produzimos aqui é tudo subsistência, é um feijão, um milho para subsistência. O melhor plano de manejo que tem é do próprio produtor, o produtor vai querer estragar a terra dele? Não. Por que ele vai estragar a terra dele? Ele precisa dela? A terra para nós aqui, para o pequeno, ela é a mãe da pessoa, porque ela produz, ela te dá o alimento, ela te dá o sustento. E aí